As regras do programa Mais Médicos foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. O programa do governo federal, que visa aumentar o número de médicos no sistema único de saúde, principalmente nas periferias e no interior, não foi bem recebido pelas entidades de classe. O novo plano altera, por exemplo, o tempo de formação do curso de medicina de 6 para 8 anos. Os estudantes serão obrigados a atuar no SUS durante um período de 2 anos. Eles vão atuar na atenção básica, eles vão ter uma formação muito mais humanizada e muito mais voltada para a realidade da saúde do povo brasileiro e darão uma imensa contribuição ao povo nesse trabalho. Eles vão receber bolsa de estudo para fazer esse trabalho e esse período de 2 anos poderá ser aproveitado como uma parte do programa de residência médica onde eles estarão fazendo a sua especialização. Eu acho que por mais que falte humanização do profissional, não vai fazer diferença se você manter ele 2 anos trabalhando no SUS, na atenção básica, forçado. Isso não vai melhorar. Eu acho que a gente tem vivência suficiente para perceber que o que falta na faculdade não é tempo e não é a vivência no SUS por 2 anos. A estrutura do hospital, investimento na área de pesquisa, que é muito importante também, é a base. A gente passa por tudo aqui, humanização, contato com o paciente, a gente tem tudo no decorrer da faculdade. Falta estrutura para a gente poder completar o ensino de maneira compatível com o que o pessoal espera da gente. As regras só vão valer para quem ingressar na faculdade de medicina a partir de 2015. O ministro da Educação disse ainda que o Executivo pretende criar mais de 11 mil vagas em universidades públicas e privadas até 2017. O programa prevê também o preenchimento das vagas na atenção básica à saúde nas regiões onde há carência desses profissionais. Será dada prioridade aos médicos com registro no Brasil, que deverão começar suas atividades já no dia 2 de setembro. As vagas que sobrarem vão primeiramente para os brasileiros formados no exterior e, por fim, para os médicos estrangeiros. Para eles, não será exigida a revalidação do diploma. Para a presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, as medidas são preocupantes e ineficientes. Nós achamos que essas medidas são medidas, vamos dizer, falaciosas. Não vão no cerne da questão. Não vão na questão do financiamento, das condições de trabalho, na fixação do médico, tendo uma carreira de Estado para poder viver no interior. Para ela, as universidades não têm condições de supervisionar a atuação de todos os estudantes durante o período de passagem pelo SUS. Esses estudantes não poderão atuar sem supervisão de um médico. E nós vamos ter que entrar na justiça para responsabilizar o caso de erro desses meninos, que estarão lá sem supervisão de ninguém. Não vai me dizer que vai ser supervisão pela internet, pela telemedicina, porque até para isso não há universidades que tenham condições de fazê-lo.